E agora no programa Pense Auto, a maior loja de seminovos de todo o interior paulista é a Auto 7 Class. É onde você consegue comprar o seu carro novo. Você que é autônomo, Itamar, eu trabalho como pedreiro autônomo. Itamar, eu sou motorista autônomo. Aqui na Auto 7 Class é muito fácil, não precisa comprovação de renda. Apenas CPF, RG e comprovante de endereço, mais nada. Anote o telefone 1534 12 22 22 ou no WhatsApp 988 11 9839. E agora pra você, quem vai apresentar as ofertas é a nossa companheira e amiga Rita Merigio. Valeu, Itamar. É hora mesmo de Auto 7 Class. Portanto, você que está assistindo o Pense Auto, para tudo o que você está fazendo. Porque esta semana é semana de festa aqui na loja. E por conta disso, preparamos as melhores ofertas pra você, com uma das melhores imagens de todo o interior paulista. Auto 7 Class, que vende pra você autônomo, que tem o crédito rápido, que tem o crédito fácil. Você não vai ficar fora dessa. E hoje, você vai comprar o seu carro aqui na loja. E por conta disso, Jota, eu e você hoje, vamos falar pro nosso telespectador os melhores carros aqui da Auto 7 Class. Mas, portanto, primeiro do dia da ação, uma olhadinha, está aí na sua telinha. Um Gol, geração 4, ano 2012. Carro de motor 1.0, ele é flex. Este veículo, você põe na sua garagem sem entrada nenhuma, em mensais de R$589. Jota, chega pra cá, porque temos uma segunda opção. Em carro popular, é verdade, mas também muito econômico. Dá só uma olhadinha, está aí na sua tela. Este Uno Economy, ele é flex. Ano 2012, 1.0, ele é Fire. Pode vir comprar este carro, Jota, chega pra cá. Este carro sem entrada nenhuma e vou sentar até pra falar as mensais. Preste atenção, R$469. É isso mesmo, quer melhor? Eu tenho mais pra você. Dá só uma olhadinha, está ali. Eu acredito que esse aqui é o carro de número 3 das ofertas da Auto 7 Class dessa semana. Carro 3, uma cor maravilhosa, combina com você, mulher telespectadora do Pense Alto. Prisma Max, ano 2011, 1.4, ele é flex. Entrada de apenas R$2.000 e as mensais de R$562. O detalhe é que este carro tem vidros elétricos e travas elétricas. Vem pra cá, Jota. Segura a sua câmera, suspende pra que o pessoal dê uma olhadinha em todo o estoque da Auto 7 Class. São mais de 600 carros aqui no estoque pra você escolher. Mas essa semana, nós escolhemos os mais interessantes. Portanto, dá uma olhada, tá aí na sua telinha, este maravilhoso Ford Ka. Ele é flex ano 2009, tem vidros elétricos, tem travas elétricas. Pode gravar o interior desse veículo, está lindíssimo pra você. Entrada de apenas R$2.000 e as mensais de R$445. Jota, chega aqui comigo porque nós vamos falar da segunda opção. Pode gravar aqui. Dá só uma olhadinha na traseira maravilhosa deste Logan. Ele é o Expresso, ano 2011. Faz um R$360 nesse carro, Jota. Ano 2011, motor 1.0 por economia Airflex. Entrada de R$2.000 apenas e mensais de R$592. Tem uma sexta opção aqui pra você. Pode ficar à vontade. Este carro vale um test drive. Ele é um Classic Spirit. Ano 2006, motor 1.6 a Alco. Apenas R$2.000 de entrada e as mensais de R$474 tem DH. New Festa, tá bem aqui pertinho de você. HB ano 2015, 1.5 ele é flex. Este carro está com IPVA 2015 totalmente pago, com apenas 9 mil quilômetros rodados. O preço? R$42.900. WhatsApp da loja 15-988-1198-39. Você pensa que acabou? Não acabou não. É apenas o primeiro bloco da AutoCast Class. Você fica aí ligadinho, porque já já eu volto com o Itamar pra falar de muito mais carro pra você.